O cara desse cara aqui Cabeça latejante O que é isso? Agora na guerra dos mundos nós estamos sendo invadidos por alienígena Mas é... Nossa, que isso? Feito uma época, velho Mano, que bicho fio de uma égua, velho Caralho É isso? Caralho, velho, até deu uma corfida no pescoço aqui, velho Que pariu, velho Mano, achei que eu tava sendo invadido aqui O cara fez barulho no jogo na mesma hora, mano O cara já tá tentando Já tá tentando me matar, velho Serião, velho Endureceu o pescoço aqui, velho Tá sendo invadido por alienígena Mas é... Mano, eu cheguei a fechar a mãozinha pra dar um murro, velho Eu cheguei... A mãozinha pra dar um murro Caralho, velho Mas é... Ai, caralho, filha Nossa, que isso? Beatriz, se você vier aqui de novo, eu juro pra você Eu juro pra você, velho Eu vou dormir de calça jeans uma semana Mas é... Ai, caralho, filha Nossa, que isso? Pinto malha